Música Aconteceu de novo. Mais uma vez, tudo começou na África. E foi contaminando todo o mundo. Música Claro que de repente, desembarcou no Brasil também. Inclusive em Santos, cidade do litoral de São Paulo. Mas claro, tudo começa com muito ensaio, repetição, bem em frente ao prédio da prefeitura no centro da cidade. Música Vai esquentando. Música Embaixadinha. Dar o passo com o calcanhar. Música Praço pra cima, todo mundo. Música Girando, girando. Música Palmas, palmas. Música E tem gente que dá uma fugidinha. Daqui você volta pro escritório? Volto, volto. Volto no meu horário de almoço. Daqui a pouco vou voltar pro escritório. E ele não é o único. Tô suando, hein. Tô suando. Foi bom, tá bom. Foi bom, foi bom. Tô suando de almoço, mas daqui a pouco eu tô voltando. O patrão já vai tá chamando. Mas como é mesmo o nome dessa dança? Disque dance, porque disque vem da palavra do dialeto africano e disque, que traduzindo significa partida de futebol. Essa dança é uma dança inventada pro Brasil ou importada da África? Que mistura é essa? Os africanos tiveram a ideia de lançar essa dança, uma boa sacada deles, que é uma dança super criativa. Então tem pelo brasileiro. Claro, a nossa colaboração com o nosso tempero brasileiro. Nas academias, adesão geral. Dancinha da Copa em primeiro lugar. Mas olha só, todo mundo na mesma. Mas é um trecho importante na coreografia. Como é mesmo que se equilibra a bola no pescoço? Melhor perguntar pra quem é muito íntimo da bola. Ensina pra ele lá como é que se segura a bola aqui, ó. Na dança da Copa? Primeira, né? Vamos ver se sai de primeira. Aê! Fácil, não? Facinho, facinho, pô. Pega um fácil, pega um panela. Obrigado, Rábio. Mas enquanto não escala o Neymar pra dancinha da Copa, mais um clipe de Copa que estreia no Fantástico. Aí, galera, se liga na dança da Copa, hein? O Brasil tá mexendo, matando o Brasil. O Brasil tá mexendo, sombando o Brasil. O Brasil!